Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Oh 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 Coragem por te dizer que te amo tanto Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagem Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse Te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse Te amar Faria tudo na vida Para ser-te a minha rainha Se eu pudesse Te beijar Se eu pudesse Te amar Balança, balança Os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho em mim Encosta, encosta Mas te divertir Vou-te levar meu amor Para bailarmos os dois Até a noite acabar Se tu confias em mim Entrega-te e ser feliz Contigo quero ficar Vou-te levar meu amor Vou ficar colado a ti Sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir Olhando estrelas no céu Balança, balança Balança, balança Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar, encosta, encosta Tu vais adorar, balança, balança Vem juntinho a mim, encosta, encosta Vais-te divertir Balança, balança Com os braços no ar, encosta, encosta Tu vais adorar, balança, balança Vem juntinho a mim, encosta, encosta Vais-te divertir Oh!